Tá, nesse mapa a gente tem bastante árvore né, vamos tentar usar isso a nosso favor Em questão de fazer a galera entrar sem eles perceberem Se a gente conseguir posicionar um pessoalzinho bom lá dentro A gente não tem nem tempo de reagir É uma excelente pergunta, tava ali como granadeiro ou watch blood Também não sei qual que é não Não me lembro, e olha que eu já joguei com essa facção Vamos ver se eles vão ali conversar com a minha lince Uma lince solitária paira diante das muralhas de Prague As intenções dela não parecem muito claras Uma lince solitária paira diante das muralhas de Prague Apenas um sinal de alerta da Tizarina O negócio é levar porque eles estão indo pra cá Quando eles deixarem esse aqui bem exposto A gente vai com tudo, né? Vou fazer a gente assim Que o negócio é levar pra cá A gente vai fazer pra cá A gente vai fazer pra cá Eu vou ter que tomar água Esse carinha aqui dá trabalho. O problema é que todas as infantarias deles de corpo a corpo tem retaliação de corpo a corpo, mesmo que seja pouca. Então você bate nela, você apanha junto. Isso atrapalha bastante a nossa vida. Esse cara aqui, ó. O que é o problema? O pior é que a força de proteção deles é extremamente baixa. Mas atrapalha a formação, que é uma beleza. Talvez eu devesse ter colocado a cavalaria até do outro lado ali, velho. Tá, espero só esse globardeiro tomar uma distância também da gente. Pegou um java de planta pra beber água? Não, pô. É um copo de um litro de plástico. E foi aí. Release the Kraken! Ice Guard! Hoshobi! Faking poise! Karina Katherin! Retribution! Por gerações, Kysnip tem encerrado horrores imediatáveis. Isso é uma destração Kysnip, líder supremo O seu segredo vai ser... Ih caralho, eu sei porque esta dando medo Porque a outra linha esta aqui, todo viajando É... E... Não sei se que vai falar Ah tá, o plano é colocar arqueiro na muralha E a gente brilho em frantaria na parte de baixo Que os arqueiros conseguir acertar os cara dele mais longe Mas, se eu conseguir pegar esse granadeiro deles rápido seria bom Até que eles venham pra cá Vamos lá! Eu sou verdura! Era bem essa granadeira que eu queria, mas também serve. O cara vai atrapalhar aí. E o Burjava já tá vindo tarado por causa da Katarina. Que chatão essa retariação, hein? Nem 60% de proteção, mas você pode conseguir sobreviver por conta da retariação. Volta! 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 Segue o plano, enche essa muralha de arqueira aí e dá bala! Pelo! Disse-leve-se-la! Disse-leve-se-la! Fale-se-la! Segue o plano. Segue o plano! Disse-leve-se! Segue o plano, ele é o plano! Reprodução! Muito bem! Abre o plano, ele é o plano! Vou expulsar esse amiguinho daqui Esse urso dela parece uma bússola de ouro O que é isso? Agora eu fecho as 4 entradas aqui, e aí qualquer lugar que a gente tem que trazer infantaria para lutar tem apoio de problemas da parte de cima. E a gente vai tentar machucar o máximo possível deles, vamos lá. Eu não sei o que está arremessando em mim, mas beleza. Eu sou verdadeiro defensor do Islã! Onde que eu estou precisando, estarei os problemas de horror! Apenas as pistolas não refletem, né? Apenas as pistolas não refletem, né? Apenas as pistolas não refletem, né? Estarei porém! Corro! Est Processante. Estes são przekuções! Estão jogados! Estvernamento. Dom! Conv adolescents! Estão jogados! Os membranos estão jogados! Muito bem! Está 353-16+,.... Estão jogados! Eu não consigo acertar os caras lá atrás dele, eu tenho uma chance, você está mostrando? É só atirar lá Eu não consigo acertar os caras! Fits jogar! O que é isso? 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 Obrigado Mais um macarroalho Essas coisas vão dar 9 de dano no inferno O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?